E aí galera, beleza? Nanta Bajara na parada, começando mais um vídeo de Honor of Kings. Aqui mostrando pra vocês agora, de extraver esse boneco da Garo, né? Vamos ver como é que ela é. Então gente, fiquei um bom tempo sem postar, né? Que eu tô aqui na vó ainda. Meu computador ainda tá pra arrumar, eu vou arrumar ainda. Então quanto isso, eu tô agitando dinheiro pra arrumar ele. Eu tô sem ideia pra fazer vídeo de celular. Recomenda jogos pra eu fazer no celular, gente. E é isso aí. Tomara que o Rio Grande do Sul melhore. Vamos lá jogar com essa guria, ver como é que ela é. Jogo móvel tem que sempre farmar primeiro. Pra depois atacar os inimigos. O povo nunca pensa nisso. Já quer atacar o inimigo, a torre. Não é assim que funciona. Essa boneca nova que chegou, tava a 13 mil e pouquinho e eu comprei ela. Gosto de jogar mais na rota inferior, que é essa do doutor. Gosto de jogar com... Atiradores. Bora lá então. Toma, Alessio. Eita porra. Eu até acho que aquela caveira ali que ela... Quando te pega, tá muito dano. Não custa continuar, né? Essa boneca gasta muita mana, que é magia. O que é retardado se meta bem em cima da torre, velho. Esses pão no cu. Não é pra muito em cima da torre. Os caravões se metem. Vendi meu celular antigo pro meu primo. Bom que é uma graninha. Wokley BR, muito obrigado por... Dar dinheiro pra mim no Pix. No adversário, Wokley BR me doou o dinheiro no Pix. Muito obrigado, querido. Tudo bom pra ti. Quem quiser me doar... Na descrição tem a chave Pix. Pode doar qualquer valor, desde um centavo até quantos tu quiser, mano. Descrição vai estar minha chave Pix. Ih, comprei o item errado. É bom, cada vez que tu metade leva, tu compra o item também. Pra fortalecer teu boneco. Teu herói, no caso. Aqui a gente chama de herói. São personagens de controla. O cara errei a ult ainda. Quando eu pra ajudar, o cara não ajuda, velho. Mas quase eu matei os dois ali. Uhul! O cara roubou minha kill, velho. Ah não, mataram ele. Achei que eu tinha matado. Caralho, volta pra torre. Ah, não deu. Três contra um não dá também, né? Três contra um também não dá, né, porra? Meus parceiros aqui aliados se metem muito na torre, velho. Torre inimiga. Daí por isso sofre dano, que nem o cara sofreu. Então, gente, quem quiser ajudar o canal, tem a chave Pix na descrição. Muito obrigado a todo mundo que doar. Esse dinheirinho vai ser pra arrumar o meu computador, óbvio, né? Que quando eu voltar pra casa, eu já vou arrumar o computador, eu vou estar com as lives. Quero ver se eu faço... Como é que fala, mano? Multistream. Várias plataformas live em várias plataformas ao mesmo tempo. É isso aí. Vamos aqui. Me calace. E o retornado se mete lá em cima do boneco, ó. Os caras querem bater de frente com os inimigos, mas bem embaixo da torre, velho. Daí não dá, né, velho? O cara não rouba minhas kills ainda. Tá bom. Cadê o cara? Não vem comigo, velho. O cara... O cara só aparece pra... Acabar com a... Roubar minhas kills, velho. Obrigado, vou voltar pra... Pra... Pra torre agora. Quer dizer, pra base. Só que eu vou ficar bem perto da torre. Se eu ficar muito longe, a gente pode me matar. Aqui, se o inimigo tentar me matar aqui, ele vai sofrer dano. Eu fiz porque eu já tentei isso. Tava no mato... Indo pra retornar, o cara me viu e me matou na hora. Galera, me recomenda jogos de Android pra eu fazer, já que eu tô com esse A10. Quero ver se eu gravo alguma coisa do celular. Já que eu não sei, eu tô no Honor of Kings. Por enquanto, eu tô jogando o Honor of Kings. Se você jogar online comigo, uma boa. Me adicione o nick. O meu é Nantabajara, né? E quando eu voltar... Caso Live também, eu quero ver se eu faço... Honor... Também. Toma! Eu quero ver se eu faço Honor of Kings em Live também. É massa esse jogo. Móma massa. Acho que eu vou morrer aqui ou não, irmão? Pô, caralho? Tomara que ninguém venha que me ataque aqui. Se não, eu não tô fudido. Ai! É que eu perdi o Life, senhor? Ai, que bonitinho. O inimigo foi abatido. Tá pra chegar novos heróis agora no jogo, né? Apenas o conhecimento pode ser eterno. Cara, ninguém tá na rota do meio, não. Quase acabando com a torre ali, velho. Minha boneca, minha heroína tem voz da Sander Bullock. Agora que eu reparei. Não sei de onde surge o vento nessa antiga estrada. Daí o canal, assim que eu voltar com o PC, eu vou fazer live de novo, né? Vai ser muito stream. Várias plataformas ao mesmo tempo. Por enquanto eu tô aqui na vó. A internet aqui é muito horrível. Mas assim que eu voltar pra casa, eu vou fazer as lives. O povo não tem paciência. A gente fala, querem tudo na hora. Então, não tá com paciência? Então me ajude. Dei colocar valor no Pix. Que eu vou deixar na descrição. Pra vocês doarem dinheiro pra mim. Pra arrumar o computador. Já que vocês querem tanto live. Valeu quem ajudar. Obrigado, Joe. Os caras estão tudo ali no meio. Deixar os meus Minions. Indo lá, né? Vamos tentar acabar com os caras aqui. Tem inimigo desaparecido, parece. Sempre coletando os itens, né? Isso aqui sai de perto. Quando ele morre, sai de perto que se explode. Quando tu fica muito perto dele, tu sofre dano. É um inimigo chato de matar também. Ah, eu matei com... Eu roubei a hit do cara. Se golem é só aqui, matar. Só pra deixar ficar um pouco mais forte. Tô só matando porque agora eu tenho... Comprei o item. Toda vez que eu farmo. Aumento meu life. Dragão sozinho não mata não. Dragão fica mais forte. E a teus Minion vira dragão, mas... Sozinho ainda não. Deixar daqui, ô caralho. Deixar da minha filha. Sai. É esse golpe chato aí, ó. Detestas quando ele te pega com o gancho. E vai bem na torre. Daí os três não deu. Os três contra um não deu. Ah, mano. Já que a mid lane... Tá todo mundo aqui na mid. Eu vou lá embaixo. Ó, mataram o dragão, ó. Agora os Minions tudo é dragão também. Tô vendo um anime muito massa que é Viral Hit. Onde o cara sofre bullying. Mas ele aprende a lutar e faz live. Batendo nos delinquentes. É bem da hora. E se lembrou que eu posso sair na rua e fazer live também, até. Uma boa, né, gente? Fazer live na rua. Esse A10 é bom. Tô com os dados móveis bons também, até. O problema é só... Onde vocês querem que eu vá? Praia? Que lugar vocês querem que eu vá, gente? Pra fazer... Pra fazer live. Isso aqui é mais um vídeo mais jogando. E explicando algumas coisas do canal. O meu sumiço. Isso aí, galera. Já que eu tô no celular, recomendo e jogo o celular pra eu fazer. Eu não vou fazer live, porque eu posso ser hackeado. Alguém tentar entrar no meu e-mail. E aparecer os códigos e a galera ver, né? Deu muito perigoso. Se eu destruir essa torre aqui, eu já vou... Conseguir ter uma brecha pra atacar os... O cristal dos inimigos ali. Morri, mas também matei. Morro, mas mato também, velho. Cara, vai ser muito massa jogar isso aqui em live. Deu o jogo pelo BlueStacks, né? Com o microfone. Jogando com a galera, vai ser massa, velho. Porque eles verem jogar, né? Jogar Free Fire também, outros também. Tô com bastante ideia pro canal. Fazer as lives tanto, jogando no jogo offline, né? Jogando lá no Encalca, galera. Light for Dead também. O 2. É assim, né? Tava incompleto, novos jogos. Só que pra isso, tu precisa ir pra casa, né? E é o maior PC também. Caramba, mano, quem é que... Luta sozinho com o dragão, velho. Os caras são muito burros. Todo mundo lá no dragão, lá. Vamos lá. Os caras estão aqui, né? Estão aqui os bonecos. Fugiram... Fugiram tudo, né? Tá bom. Vamos acabar com a torre do meio aqui, então. Tá todo mundo bem aqui. Ó, capeta. Vamos por aqui, ó, seus burros. Caramba. Sempre eu que morro primeiro, mas tudo bem. Todo mundo vem em cima de mim? Queriam o quê? Vamos lá, vamos acabar com o núcleo aí, porra. Caramba, tá até eco. Triple kill inimigo. Jogos MOBA de seu lado são mais rápidos do que aqueles League of Legends. Quer ver se eu volto com o League também. Isso. Cara, double kill. Os dois se mataram. Os dois. Double kill. Eles acabaram com o dragão também. Merda. Ô, caralho. Não dá pra ir fazer isso sozinho, não, véi. Vamos lá que dá pra vencer. Vamos lá que dá pra vencer, pô. Livros desgastam facilmente. Apenas o conhecimento pode ser eterno. Tá atrás de mim, é que eu morrei? Sua torre foi desfile. Você abateu o inimigo. O inimigo foi abatido. Belo abate. Vamos que dá. A brisa da primavera sentou uma melodia triste, jamais ouvida além da passagem de Yumin. Me ajuda aqui, caralho. Vão lá, acaba... Vão lá, acaba com o núcleo. Tive que me sacrificar pra poder... Eu só vou jogar em live ranqueada. Quando não for live, na hora de ranqueada. Ganhamos! Então é isso aí, galera. Na descrição tem o meu Pix. Doei dinheirinho pra mim. Pra nós arrumar o PC. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho pra não perder as notificações. É isso aí, né? Quando arrumar o computador, eu vou voltar com as lives. Vou voltar com as lives. Jogar online também, né? É isso aí. Obrigado a todo mundo. E mais uma vez, ó, aquele BR. Obrigado por ter me doado dinheirinho. Galera me achou um bom jogador também. Joguei mal pra caralho. Mas a melhor foi essa guriazinha. Esse boneco aqui que eu não sei. Caramba! Foi o segundo mais forte até. É isso aí, valeu e fui, amigaiinho.